Manoel, Pitbull pegou o cavalo Pitbull Caraca, Pitbull Vai, vai, dá nele, dá nele Dá nele Vai na cabeça, vai na cabeça Caraca, maluco Vai matar o cavalo, mano Mata, mata logo, mata Mata, mata Vai, vai Vai, pô, mata Ele vai matar o cavalo, cara Ele vai agarrar você, hein, gang Eu juro que